Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo agora as primeiras notícias do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos. Calor é esse também que afeta até o cotidiano da polícia, Ana. Ontem tivemos aí as ocorrências definidas pelo Corpo de Bombeiros, aonde por volta de 12 horas e 45 minutos foram chamados para comparecer lá no Orestinho, no Gilson Teixeira, residencial Gilson Teixeira, aonde um ventilador acabou pegando fogo e causou pânico ali para os moradores do apartamento com medo que o incêndio se alastrasse. Rapidamente, o trem de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros foi até o local, aonde foram os caminhões de combate a fogo e também a UR, a unidade de resgate, para poder prestar apoio. Mas felizmente o fogo ficou contido apenas no ventilador, não se alastrando para o apartamento e não passando para os apartamentos vizinhos. As vítimas não precisaram ser levadas para a UPA ou outra unidade hospitalar, apenas conversaram com os militares do 5º GBM e esse ventilador, depois desse fogo, foi retirado do local para evitar ali outra pane e também para fazer a limpeza por parte dos familiares naquele apartamento depois desse susto. ventiladores que são utilizados para tentar amenizar esse calor que está passando o Translagoense e que infelizmente acaba sofrendo já que é uma alternativa, só que os ventiladores acabam sugando esse ar quente, sugando para frente, aumentando ainda mais a temperatura onde as pessoas estão e esse equipamento eletrônico acaba sofrendo também com superaquecimento e alguns até dando curto da forma como esse deu e colocando em risco aí as famílias, infelizmente não tem para onde correr o Translagoense, principalmente o Translagoense que vem amargando aí a liderança da cidade mais quente do Brasil, uma das mais quentes e numa situação dessa aí não tem o que se fazer, a não ser correr para esses meios que tem, aquelas famílias que não tem uma renda muito adequada, não conseguem adquirir um ar-condicionado, acabam sofrendo ou com o ventilador, com aquele vapor quente ou então ir para fora, para frente de casa ali para poder tomar o tereré e rezar para bater uma brisa ali e tentar amenizar a temperatura. Pois é, Alfredo, as pessoas precisam realmente se cuidar bastante. Alfredo, mas a gente fala agora de um trabalhador que foi resgatado ontem, conta para a gente esta ocorrência. Isso mesmo, Ana, por volta de 1915, o Corpo de Bombeiros foi chamado para poder dar apoio em uma ocorrência onde um mecânico foi prestar apoio a um veículo, um ônibus, que teria sofrido uma pane na avenida Padre João Tomes, ali no bairro Quinta da Lagoa. Ao chegar no local, o mecânico macaqueou o veículo, esse ônibus, e ao fazer ali a conferência do que teria acontecido para poder fazer a manutenção, ao colocar a cabeça entre o pneu e a lataria do ônibus, o macaco acabou não aguentando o peso do veículo, acabou cedendo e o mecânico acabou ficando preso com a cabeça dentro da lataria do veículo, entre a lataria e as rodas. Populares que passavam pelo local correram para poder prestar apoio a esse mecânico, tentaram ali por várias vezes levantar com as mãos mesmo o ônibus, mas não conseguiram. Foi necessário utilizar macacos hidráulicos de carros de outros veículos que passavam pelo local para tentar amenizar ali o sofrimento desse mecânico e evitar que o mesmo acabasse falecendo por conta do esmagamento. Assim que o corpo de bombeiros chegou no local, os populares teriam conseguido retirar o mecânico que estava consciente, estava orientado, um pouco nervoso e com falta de ar por conta da situação. Ele foi pranchado e levado pelos militares do corpo de bombeiros até a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde passou por exames médicos, ficou em observação e depois foi liberado. Após esse susto, a empresa contactou outra equipe de mecânico para poder prestar o apoio nesse veículo e fazer a remoção do mesmo da avenida, já que era horário de pico. E aquele local ali, que é o cruzamento da Padre João Tomes com a Capitão Olímpico Massini, é bastante movimentado porque ali vai a maioria do fluxo de veículos de trabalhadores que estão retornando para casa e residem ali no residencial IPs, ali no conjunto de residenciais IPs. Então o fluxo ali é bastante intenso e acaba, estava acabando ali, causando perigo de novos acidentes. Após esse susto, o veículo foi retirado e o corpo de bombeiros retornou para o batalhão, onde ficou à disposição da Sociedade Ana.